Olá pra todo mundo que tá acompanhando o canal nesse momento, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, já faça sua inscrição aqui no meu canal pra não perder nenhuma novidade. E deixe seu joinha nesse vídeo, se você gostou, é claro, né? Mas eu tenho certeza que você vai amar, porque esse vídeo vai estar muito, mas muito bom, porque eu estou aqui com a minha companheira hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu também tenho um canal no YouTube, hein, gente? Vão lá conferir meu vídeo. Gente, eu nem precisei falar, vocês viram, né? Vão lá conferir o canal dela, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, ou aqui ou aqui. Cada dia tem um lugar. Então, como eu estava falando, vai estar muito bom esse vídeo, porque nós vamos ajudar vocês a fazerem uma farofa agridoce. Gente, essa farofa vai ficar muito cheirosa e muito saborosa. Então, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão precisar de duas cenouras bem grandes, raladas. Vou precisar de bacon. Aqui tem um potinho de bacon. Não sei certo, acho que tem 200 gramas, não tem 200 gramas aqui. De uva passa preta e uva passa branca. Vou precisar de cebola, que é a minha ficar guardada aqui. Tá louca do tapoar, né, gente? Nesse belo tapoar, nesse tapoar cebola. Aqui só tem um pedacinho, porque eu já coloquei o restante dela aqui. Aqui, que é outra peça do tapoar super prática. Então, vamos lá, gente. Meia cebola aqui, bem grande. E pra pegar ela sem chorar, é só puxar essa cordinha aqui, ó. Vocês viram que foi bem pouquinho, ela já triturou. Eu vou deixar mais um pouquinho. Porque eu quero que ela fique imperceptível, só o gostinho dela mesmo. Agora sim, ela tá bem moída. Agora sim, hein? E ela rende bastante. E? Ninguém chorou, gente. Ninguém, ó. É o milagre da cebola. Vamos precisar também de azeitona. Acho que tá dando pra ver. E eu vou triturar ela aqui também. E salsinha e cebolinha verde. Que eu já triturei aqui. E alho, que tá bem gordadinho aqui. Nessa brajalinha. Vou pegar um pouquinho daqui. Vamos começar então, Rafa. Vamos. Colocando o bacon. Aqui nessa panela. E vamos levar ao fogo. Pra ele fritar lá. Vamos colocar um pouquinho só de óleo. Ou azeite. Vou colocar azeite. Só pra ele começar a fritar. Porque depois ele vai soltar uma gordurinha. E às vezes tem até que jogar um pouco fora. Porque ele solta bastante. Então, peraí que a gente já volta. Isso. Então, pessoal. O bacon já ficou bem fritinho. E agora eu vou colocar a cebola para fritar aqui. Vamos lá. Gente, já dourou a cebola. Agora eu vou colocar a azeitona picada. Olha como tá linda. Agora eu vou ficar muito boa. O que você acha, Rafa? Vai ficar ótima. Tá cheirosa? Muito. Olha o cheiro, gente. E agora junto a cebola, a gente coloca o alho. Toma uma colher de ar. Toma cuidado para não deixar o alho sem massa. Senão a cara fica azeda, amarga. Agora a cenoura. A cenoura. Deixa ela refogar um pouquinho também. Depois que ela refogou, é só colocar a uva baça, preta e branca. E depois a salsinha com a cebolinha. Então, pessoal. Depois que chegou nessa consistência aqui, olha que bonita. Agora é a hora de incorporar a farofa com essa farinha de mandioca temperada. A minha é de sabor bacon. Essa marca aqui. E nós vamos adicionar na panela. Mexer. Tudo com o carro alinhado. Olha isso. O sal fica a critério de vocês. Se vocês gostarem de uma farofa um pouquinho mais salgada, aconselho a colocar um pouquinho mais de sal. Mas como essa farinha de mandioca temperada, ela já vem com o sal, então eu optei por não colocar. Bastante. E fica linda. É ótimo para festas, churrasco, para almoço, jantar, gente, para tudo. Então, mais uma vez, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça, que é muito importante. Se você gostou dessa deliciosa farofa, faz aí. E conta aqui nos comentários como ficou. Não se esqueça, que é muito importante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.